Shalom, queridos! Tudo bem com vocês? O meu nome é Silvia, sou a sua guia cristã e brasileira em Israel, isso você já sabe, porém hoje eu gostaria que você ficasse sabendo mais detalhes de mim, de quem sou eu. E para isso, eu vou começar contando para vocês o seguinte, que eu nasci no Brasil, eu sou original da cidade de São Paulo, da capital paulista, onde eu vivi durante 26 anos. E ao longo desses 26 anos, eu tive vários trabalhos profissionais e o último deles foi no turismo. E dentro do turismo, eu me encontrei, eu disse aqui é o meu mundo, por quê? Porque o turismo lida com pessoas, o turismo te proporciona novos horizontes, o turismo faz com que você entre em contatos, entre em contato com pessoas, convivências, que você possa trocar experiências e foi um ramo que eu gostei muito. Além, obviamente, de você poder conhecer os locais, não é isso? Então, devido a esse trabalho, eu conheci grande parte do nosso país, desse nosso Brasil continental. Até que, no ano 2000, surgiu uma oportunidade na minha vida, um divisor de águas, algo que marcaria para sempre a minha história. Por quê? Surgiu a oportunidade de eu ir viver em Israel. E então, eu aceitei essa oportunidade que Deus e a vida me deu. E no ano 2000, eu tomei o avião em direção a Israel. E lá em Israel, eu comecei a construir uma nova história. Você quer saber dessa nova história? Fique ligadinho aí para o próximo capítulo. Muito bem, ano 2000, virada do milênio, vocês se lembram disso? Nós entramos no novo século. E aproveitando todas essas mudanças, eu também mudei a minha vida. Eu fui viver em Israel. Era um novo país, como qualquer outro país. É um país que não é o nosso país de origem, não é a nossa pátria materna. Nós temos vários obstáculos, nós temos que nos adaptar ao país. Nós passamos um processo. Todo o processo de um imigrante não é um processo fácil. E esse processo, ele passa por vários aspectos, ok? Eu vou citar para vocês três aspectos que são, para o imigrante, uma barreira bem forte. A primeira, não é, é o aspecto cultural. Você está numa outra cultura. Você não está no local onde as pessoas fazem ou pensam da mesma maneira que você pensa. Porque você veio de uma outra cultura. Então, você precisa se adaptar. A segunda, é a questão do idioma, não é? Você precisa aprender um novo idioma. Você precisa entender a necessidade de você aprender esse idioma. Para que você possa, então, dessa maneira, se inserir na cultura, na mentalidade e no dia a dia das pessoas. Porque você imagina, se você vier morar no Brasil e você não souber português. Quanto tempo você pode morar no Brasil sem falar português? A vida inteira? Pode ser. Porém, você não se insere. É disso que eu estou falando. E eu precisava me inserir dentro da sociedade israelense. Então, aprender o idioma não é algo fácil. Para mim, foi a maior das barreiras. Foi a maior dificuldade que eu encontrei. Foi a questão do idioma. Cada um de nós tem uma dificuldade maior quando você vai para um novo local. Imagina assim, você aqui dentro do país, no Brasil, que é um país continental, quando você muda de estado, quando você muda de região, você já sente essa dificuldade. Por quê? O clima é diferente. A comida é diferente. A cultura, o jeito das pessoas muitas vezes falarem ou o jeito das pessoas pensarem é diferente. Agora, você imagina você mudar de país. Então, para mim, realmente foi a questão do idioma, que era realmente uma barreira muito forte. Por quê? O idioma hebraico, além de ser um idioma diferente, ele tem um alfabeto diferente. Então, eu precisei ser alfabetizada. Então, eu me sentia como se eu fosse analfabeto, que eu não podia nem ler nem escrever. E, realmente, era isso o porquê? Eu não conseguia ler o idioma e não conseguia entender nada, porque são outras letras. E, então, o tempo foi passando e tudo isso faz parte do processo de adaptação. E, logo que eu cheguei ao país, eu me casei, eu tive duas filhas e, numa nova vida, longe da família, que também é uma parte muito difícil dos imigrantes superarem a questão emocional da distância da casa, da família. Não temos a parte humana, não podemos visitar, não podemos ver com frequência. Então, eu tive que me adaptar a tudo isso. E, desde que eu cheguei no país, eu pensei, o que eu vou fazer para trabalhar? E esse projeto foi amadurecendo em mim e eu queria seguir trabalhando no turismo em Israel. E, aí, eu fui conhecendo melhor o país e eu fui vendo o que podia ser feito. E eu soube da existência, então, do curso de guia de turismo de Israel. Agora, para que eu pudesse fazer isso, isso passaria um processo, o idioma. Eu precisaria passar uma prova que eles fazem uma seleção natural para ver se as pessoas estão lá, para dar uma prova de aptidão. E fazer o curso, que não é nada fácil, porque, além de eles serem hebraicos, é um curso bem, bem, bem intensivo e profundo. É um curso dado pelo Estado de Israel, um curso governamental. E nós precisamos preencher alguns requisitos fundamentais para estarmos aptos a fazer o curso. E, então, o curso tem uma duração de quase três anos. E, durante esse período, a gente praticamente vive apenas para o curso, porque ele abrange muitos aspectos. História, arqueologia, botânica, as religiões, os costumes. Enfim, é um curso muito, realmente, muito amplo. E, quando eu fui, então, ver toda essa questão de fazer o curso, eu me apaixonei. E, o tempo passou, eu esperei minhas filhas crescerem um pouco, para que eu pudesse, então, ter condições de fazer o curso. E, aí, eu me matriculei no curso, eu passei a prova eliminatória. E, quando eu comecei a fazer o curso, o que mais me chamou a atenção dentro do curso foi, realmente, a questão da Bíblia. Porque, fazendo o curso, entendendo o hebraico, na origem, toda a minha visão da Bíblia, de palavras, de costumes, isso abriu os meus olhos, né? É um despertar muito grande. Então, o curso, realmente, é muito apaixonante. Você se apaixona por tudo aquilo. E, eu disse, aqui é a minha praia, é aqui que eu vou ficar. Então, depois de quase 12 anos que eu estava em Israel, foi quando eu comecei a estudar o curso de guia. E, aí, eu me formei, graças a Deus, eu me formei, e comecei a trabalhar como guia. E, desde então, eu tenho, aí, uma série de experiências como guia, trabalhando com pessoas, levando esse conhecimento, trazendo até as pessoas também, né? Esse abrir dos olhos, para que vocês possam ver aquilo que você lê na Bíblia. Porém, agora você diz, uau, agora eu entendo. Ou, agora eu tenho uma forma diferente de ver esse texto bíblico. Amém? Eu quero explicar para vocês o porquê eu me apaixonei tanto pela história bíblica e pude entender tantas coisas quando eu comecei a fazer o curso de guia de turismo. Tá certo? Então, olha só, eu queria que você acompanhasse comigo, eu vou fazer a leitura aqui. Olha só, eu vou ler para vocês um texto muito conhecido, para que eu dê um exemplo para vocês daquilo que eu estou falando, tá? Olha só, Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim, São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Muito bem, eu acho que você já leu essa história bíblica, ou esse texto bíblico, durante muitas vezes na sua vida, e você já ouviu falar desses nomes. Agora, o que eu gostaria de chamar a sua atenção? Vamos lá. Os filhos de Noé. Preste atenção nos nomes. Você leu, eu li para vocês, Cam, Noé, no caso, a tradução bíblica que eu li está com M, mas tem algumas que está com A e O, em cedilha, que fica Cão. Sem, com S e Jafé. Você já leu para pensar o que significam esses nomes? Agora veja, o Antigo Testamento está escrito em hebraico. O hebraico é um idioma semítico. Portanto, ser um idioma semítico, ele não contém vogais, como o português, A, E, I, O, U. Ele tem sinais que denotam, são movimentos que denotam a vogal, mas ela não está explícita, e muitas vezes ela não está escrita. Então, o que acontece? Acontece um processo muito interessante. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, eu vou me ater só ao Antigo Testamento, porque foi o texto que eu li, só em forma de citação. O Novo Testamento está escrito em grego, mas eu não vou entrar na questão do grego com vocês, eu só vou falar do hebraico. Então, quando a Bíblia foi traduzida para nós, nós a lemos em português, verdade? Muito bem. Agora, existem coisas, nomes, por exemplo, como esse que eu citei para vocês, que eles não estão traduzidos, eles estão transliterados. O que significa se eu está transliterado? Qual é a diferença da transliteração e da tradução? É simples. A transliteração é quando eu escrevo com o alfabeto latim, A, E, I, U, A, B, C, D, E, F, que eu possa ler, que eu possa entender aquele sinal que está ali, possa ler, mas eu não entendi o significado, ou seja, eu não fiz a tradução. correto? Então, isso está transliterado, mas não está traduzido. E agora eu vou dar um exemplo para você. Aí você pode perguntar, mas Silvia, será que o filho de Néz se chamava cão de cachorro? Será que esse sem com S é de nada? Sem? Sem ter nada? Sem? O que significa? Então, olha só, em hebraico, os nomes se dizem Ham, Shem, Veiafé. Percebe que há uma diferença fonética quando eu falo com vocês? Por que então que há essa diferença? Porque, como eu disse para vocês, o hebraico é um idioma semítico, ele é um idioma grutural, ele é falado na garganta, tem muita fonética e nós não temos no português como qualquer idioma. Os idiomas têm fonéticas próprias. O hebraico é falado muito na garganta, o nosso português não é falado tanto na garganta, o nosso português é mais nasal, tanto que as pessoas que não são da língua portuguesa, ou tem a sua língua portuguesa como a sua língua original, elas têm muita dificuldade de falar ÃO. A pessoa fala ao, on, mas não fala ÃO. Isso é próprio nosso que falamos o português. Então, essa é uma característica do idioma português e principalmente do português falado no Brasil. Brasil é um exemplo muito certo do que eu estou falando. Nós no Brasil falamos Brasil, fora do Brasil não se fala Brasil, as pessoas falam segundo o seu idioma, o mesmo nome. Então, isso é a fonética. Agora, veja. Então, o que significa? Aí, eu vou chegar na tradução para você. Então, o que significa Ham? Ham, Ham, em hebraico, veja que foi feita uma aproximação fonética, Cam, tá? Ham significa literalmente cálido, porque talvez fosse uma característica do filho de Noé ser uma pessoa cálida, uma pessoa amável, tá? Shem, que aí foi traduzido para Sem, significa nome. E daí vem o idioma semítico, quando se fala semântica, a semântica, a palavra semântica vem dos idiomas semíticos, a origem, Shem, nome. E a fé foi traduzida para Jofé, que significa bonito. Em hebraico, e a fé é bonito. Então, veja. Se nós fôssemos traduzir o nome que está na Bíblia, nós teríamos que ler ali o texto. Então, Noé teve três filhos. O cálido, o nome e o bonito. Então, quando eu entendi isso, eu falei, gente, é muito interessante, né? Isso é um pequeno exemplo que eu estou dando para vocês. Existem milhares de outros exemplos como esse nos textos bíblicos. E também, quando você passeia por Israel, você vai abrir a Bíblia e você vai andar sobre ela. Por exemplo, você vai ler lá em Lucas 10, que na parábola do bom samaritano, Jesus disse, e um homem descendo de Jerusalém a Jericó. Mas como você não conhece a geografia, você não tem ideia dessa distância, se realmente desce, ou se é uma figura de linguagem. Mas se realmente se desce, geograficamente, quem está em Jerusalém tem que descer. A Jericó está mais baixa em relação a Jerusalém. Então, tudo isso você vai descobrindo quando você está lá. Isso vai despertando, isso vai aguçando, isso vai trazendo a você mais e mais vontade de conhecer os textos bíblicos, as suas curiosidades, as suas semânticas. Para quê? Para que você possa conhecer e crescer nesse conhecimento. Então, isso foi uma das coisas que me apaixonou dentro do estudo, e eu disse, eu tenho que explicar isso para as pessoas quando elas forem a Israel. E então, queridos, você também ficou fascinado com essa explicação que eu dei de como eu vi e comecei a entender as coisas de uma outra maneira? Então, se você gostou disso, desse conhecimento revelado, dessa nova maneira de ver a Bíblia, eu gostaria que você ficasse ligadinho aí, porque eu tenho para você uma solução onde você vai poder ter acesso a esse conhecimento, você vai poder ter na sua casa, na comodidade do seu lar, muita informação ao seu dispor. Você quer saber como isso funciona? Como, Silvio, eu poderia saber de tudo isso? De que maneira eu poderia alcançar tudo isso? Então, se você quer saber, fique ligadinho aí para o próximo vídeo, que eu vou trazer todas essas informações para você. E hoje, nós estamos aqui nos encontrando para a nossa aula, ou o nosso aulão, tá bom? E o tema da nossa aula será o Talit. O Talit será o tema principal, porém, eu gostaria de expandir para vocês um pouquinho sobre o Talit e sobre outros itens que nós conhecemos da Bíblia e vamos ver então como esses itens são usados e onde eles nasceram. Você quer saber mais sobre isso? Então, vem comigo neste aulão que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida e você vai ter uma compreensão maior sobre tudo isso. Vamos começar então? Olhem só, aqui na minha mão, eu tenho o Talit, tá certo? O que seria Talit em português? Talit é uma palavra que nós dizemos em hebraico e o Talit em português seria um chale ou um manto de oração. Então, primeiramente, o Talit, ele é usado apenas pelos homens dentro do judaísmo conservador, tá certo? As mulheres não usam o Talit geralmente, isso é uma indumentária masculina, se bem que tem uma parte do judaísmo, o judaísmo reformista, que existem algumas mulheres que usam o Talit. Mas, não é o ponto da nossa aula, só estou explicando para vocês a respeito do uso, mas vamos então falar da sua origem, tá? Olhem só, quando nós estamos falando do Talit, quando nós estamos falando de outros instrumentos como, por exemplo, os filactérios, o tefilim, a própria menoral, o candelabro, a arca da aliança, nós precisamos entrar, inserir este texto no contexto. O que eu quero dizer com isso? Quando eles surgiram? Tudo isso surgiu com a saída do povo de Israel, do Egito, tá? Então, o povo de Israel estava escravo ali no Egito durante 430 anos e até que surgiu Moisés e foi a libertação do povo de Israel, né? Então, se nós vamos pegar na Bíblia, tudo isso nós começamos a ler ali no livro de Êxodo, capítulo 12, tá? Capítulo 12, versículo 37, diz assim, a saída dos israelitas do Egito, tá bom? A partir deste momento, o povo de Israel, não é? seria livre e teria uma jornada a percorrer geograficamente que seria do Egito, eles subiriam até a terra de Canaã, onde seria a terra prometida, tá bom? Então, esses elementos que eu citei para vocês, eles começam a aparecer daqui para frente dentro dos livros do Antigo Testamento. Então, só para nós fazermos a cronologia, nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando dos primeiros livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento que vocês conhecem como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Esses cinco livros formam a famosa e conhecida Torá usada pelos Hebreus, tá bom? Hebreus e Judeus é o mesmo termo, porque Hebreus vem de Heber, em hebraico Ever, significa além de, tá? Então, por isso que se fala Hebreus, o primeiro termo, a primeira nomenclatura correta para denominar o povo judeu são os Hebreus, tanto que qual é o idioma que nós falamos hoje em Israel? Nós falamos o idioma hebraico e não o idioma judaico, tá? Judá vem depois, judeus vem da palavra judá, que aí já é a tribo de judá, mas isso é bem posterior, tá? E um outro nome também correto de dizer é israelita, então veja, Hebreus, judeus, israelitas é a mesma coisa, israelense, o que é? Israelense é quem nasceu no estado de Israel, não necessariamente precisa ser hebreu ou judeu ou israelita, ok? Então, quem nasce em Israel é israelense, isso é nacionalidade, quando nós falamos hebreu, judeu, israelita, estamos falando de religião, ok? Muito bem, fechado esse parênteses a respeito dessa pequena explanação, o povo agora seria conduzido por Moisés durante a saída do Egito, onde eles passariam pelo deserto e chegariam à terra de Canaã e chegariam à terra prometida, isso era, como se diz hoje muito famoso, isso era a expectativa, tá? Por quê? Qual foi a realidade? O povo, né? Devido a sua murmuração, devido que muitas vezes eles se rebelaram com Moisés, com Deus, Deus disse a eles, olha, vocês ficaram quarenta anos no deserto, tá? então, todo esse processo do deserto, eles tinham, então, um novo projeto que era o tabernáculo, então, Deus deu instruções para Moisés para a confecção do tabernáculo temporário, aquele tabernáculo que era móvel no deserto, para quê? Para que Deus habitasse ali no meio do povo e a partir de então começa, né? Com a saída do Egito, começa a se formar tudo aquilo que vem a ser o que hoje nós conhecemos e que é tão usado pelo povo judeu, tá bom? Então, veja só, se nós falamos sobre o livro de Êxodo, sobre a saída lá no capítulo 12, quando que aparece, então, o Talit? O Talit aparece no livro mais adiante de vocês, que é o livro de Deuteron, desculpa, o livro de Números, tá certo? No livro de Números, então, capítulo 15, versículo 37, a partir do versículo 37, diz assim, o título do capítulo é As Franjas das Capas. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar a infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos para que os cumpram e sejam santos ao Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tá? Então, veja, é... nesse versículo que eu li para vocês, está, primeiramente, feito, então, uma ordem ao povo de Israel que fizesse, né, o talit e as franjas, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo as franjas. Essas franjas, elas contêm as leis de Moisés, tá? Quantas são as leis de Moisés? Vocês sabem? As leis de Moisés são 613 leis, incluindo os 10 mandamentos. que também se encontram lá no livro de Êxodo, tá? Então, toda essa gama de leis formam a lei de Moisés. Então, essas franjinhas que vocês viram aqui, esses nozinhos que existem, eles representam esta lei. Então, veja, dentro do judaísmo, não é, existe toda uma simbologia que o homem, ao usar isso simbolicamente, ele está colocando sobre ele a responsabilidade da lei, de cumprir a lei de Moisés. tá? Isso, então, é por isso, isso explica o porquê da questão das franjas, tá bom? Agora, você pode dizer assim para mim, Silvia, mas não podemos, nenhum homem pode cumprir toda a lei de Deus. Veja, eu não estou entrando na parte teológica do texto, eu estou explicando o porquê que existe que existe o talite e qual é o seu fim. Essa parte teológica nós vamos deixar para uma outra aula, tá bom? Muito bem, então, isso é a respeito do talite. E quando, então, os hebreus colocam esse talite sobre ele para orar, né, é como se ele estivesse se separando, tá, de algo normal e entrando em algo espiritual. Seria para ele, então, como se fosse uma cobertura, é essa simbologia que eles dão no momento, então, da oração, tá? Agora, passando-se o tempo, passando-se tantas épocas, tá bom? Olha que interessante, o talite, ou o chale de oração, ele serviu como inspiração para a confecção da bandeira do Estado de Israel. Veja só, a bandeira do Estado de Israel tem as cores branca e azul, exatamente como o talite, tá certo? Então, simbolicamente falando, ela seria também um chale, ela seria também um manto, tá? Isso é uma curiosidade a respeito do talite e a sua junção, ou seja, o antigo com o moderno. Nós temos isso muito em Israel, porque isso faz parte da raiz do povo judeu, toda essa conexão, não é? Eles trazem de volta, eles não perdem essa tradição e sempre que possível eles conectam uma coisa com outra, como por exemplo, veja só, a cidade de Tel Aviv, tá bom? Tel Aviv em hebraico significa literalmente colina de primavera. E por que esse nome foi escolhido, você sabe? Tel Aviv foi escolhida entre vários nomes que haviam para a nova cidade, a moderna cidade de Tel Aviv que foi fundada em 1909 e a sua origem vem de onde? Como eu não poderia deixar de ser das escritas sagradas da Bíblia, da Tanar, os judeus se referem no Antigo Testamento como Tanar, Torá, Neviim, Ketubim, o peitateuco, os profetas e as escritas. Tanar é uma abreviatura, tá bom? E lá no livro de Ezequiel 3, capítulo 15, quando o povo estava exilado na Babilônia, o profeta Ezequiel teve uma visão às margens do rio Kebar. E lá, se você ler Ezequiel 3, 15, você vai encontrar o nome Tel Aviv. Então, queridos, em 1909, quando 60 famílias judaicas se reuniram para comprar terras em Tel Aviv, eles propuseram vários nomes. e aí surgiu então o nome Tel Aviv e eles optaram então por um nome que já tinha uma história dentro da história do povo judeu que estava lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 15, tá bom? Agora veja, outros detalhes e outras curiosidades também a respeito das indumentárias que os judeus usam. Eu falei para você do Talito e existe também os Tefilim. O que são os Tefilim, Silvia? O Tefilim, como você vê aí na imagem, são tiras de couro que os hebreus amarram no seu braço esquerdo e uma caixinha que ele coloca aqui na frente do seu olho, tá bom? E para que serve isso? Primeiramente, em português nós dizemos Filactérios, tá? E na verdade vem de uma palavra grega, mas em hebraico Tefilim. E onde nós encontramos isso, Silvia? Muito bem, nós encontramos isso lá no livro de Deuteronômio, a proposta passagem que eu vou ler para você, é uma passagem tão forte dentro do povo judeu que no ventre da sua mãe ele já escuta essa passagem e até o dia da sua morte e para muitas ocasiões durante a sua vida ele vai muito falar essa frase. Vocês sabem que toda religião ela tem a sua profissão de fé. Ou seja, existe uma frase ou uma sentença que se fala que é típica da fé que aquela pessoa professa, tá bom? Então, por exemplo, dentro do cristianismo como nós definimos um cristão? Nós definimos um cristão se ele acredita no credo. O que é o credo, Silvia? O credo é uma palavra que vem do latim creio, não é? E existe o primeiro credo o credo de Nicea ano 325 depois de Cristo que quando se reúne para dizer qual é a base da nova fé da fé cristã. Então, veja, o que é o credo? Creio em Deus Pai creio em Deus Filho e creio em Deus Espírito Santo. Ou seja, um cristão seja ele da vertente que for ele acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ele é o verbo encarnado. Tá bom? Tanto que muitas pessoas que veem Jesus como um profeta um iluminado mas não veem Jesus o Filho de Deus segundo a profissão de fé ele não pode ser considerado tecnicamente um cristão. Ok? Outra vez eu repito isso para vocês eu estou explicando o porquê né da questão mas sem entrar na parte teológica eu não estou entrando com vocês na parte teológica tá? Porque eu estou dizendo isso o cristianismo ele é um mundo nós temos vários tipos de cristãos nós temos a igreja católica nós temos a igreja ortodoxa nós temos a igreja protestante e dentro dessas denominações que eu citei existem as subdivisões e nós temos uma outra grande gama de cristãos que eu não citei aqui como por exemplo os armênios os etíopes os cóptas tá? eu estou apenas citando eu não estou nomeando todos os cristãos mas é que para vocês entendam se vocês pegarem todos esses cristãos nesse ponto eles não tem nenhum tipo de divergência todos eles acreditam em Jesus Cristo como o Filho de Deus ok? esse é o único credo que é aceito por todos os cristãos todos eles acreditam nesse credo agora existem outros concílios que nem todos acreditam nem todos adotam tá bom? outra vez eu não vou entrar nesse pormenor dessa questão e explicar um por um para vocês mas eu estou apenas dando uma pincelada para que vocês possam entender o que é uma profissão de fé voltando ao texto e por isso eu dei essa expandida na explicação vamos ler lá Deuteronômio 6 capítulo versículos desculpa capítulo 6 versículo 4 diz assim escute ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Deus aí está a profissão de fé do povo judeu o que eu li para vocês escute ó Israel em hebraico shimai shrael adonai herofeno adonai herhaz uma criança judia desde o ventre da sua mãe ela escuta isso e você sabia que segundo a religião judaica só é judeu se a mãe for judia porque judaísmo é ventre então quando a criança está sendo gerada ela escuta ali todo o tempo shimai shrael adonai herofeno adonai herhaz então quando os judeus dizem essa frase eles dizem essa frase quando eles estão alegres nas festas eles dizem tempos de perigo eles dizem tempo que eles estão precisando de livramento shimai shrael adonai herofeno adonai herhad isso é uma profissão de fé do povo de Israel ou quando eles estão em algum tipo de perigo por exemplo se diz no Brasil uma expressão misericórdia não é o judeus diz shimai shrael tá bom pra vocês entenderem um pouco da semântica da palavra a sua origem aquilo que ela representa para o povo judaico então isso aqui é o shimai shrael ou quando eles estão com perigo de vida que a morte é ali né eles estão beirando a morte eles fazem oração do shimai shrael tipo eu estou me despedindo tá bom continuando então o versículo tá portanto ame o senhor seu deus de todo o seu coração de toda a sua alma e com toda a sua força essas palavras que hoje lhe ordena estarão no seu coração você as inculcará seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se também agora vem aí olha só também deve amarrá-las como sinal na sua mão esquerda aqui não está escrito mas é a mão esquerda e elas serão por frontal entre os olhos e vocês as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas tá bom então os hebreus como fazem oração os hebreus hoje fazem três orações por dia e eles colocam pelo menos uma vez por dia o tefilim tá bom então esse tefilim no braço ele fica no braço esquerdo porque é o braço do coração é uma simbologia na bíblia aqui não está escrito isso tá mas é o braço do coração e na frente aqui ó aquela caixinha fica porque ela representa a lei como ela está ela está guiando ela está diante dos meus olhos aqui na minha frente todo o tempo tá então aí está o tefilim então aí eu li pra vocês o Shema Israel de Ateronômio 6 4 e também o texto do tefilim tá bom a respeito disso que ele falou dos umbrais na porta gente isso daí é a mezuzah você vai ver uma foto aí da mezuzah tá o que é a mezuzah mezuzah em hebraico é exatamente isso o umbral da porta porque ela representa o sangue do cordeiro que foi colocado na casa do povo hebreu na saída do Egito e quando o anjo da morte via essa marca ele saltava né então toda casa judaica tem uma mezuzah no umbral da sua porta e na mezuzah está escrito Shaddai tá bom se não está escrito Shaddai está a letra Shin a letra que você está vendo aí agora nos caracteres a letra Shin e o que significa Shaddai Shaddai é uma abreviatura e significa Shomer de la tot Israel aquele que cuida das portas de Israel é o Shaddai tá certo aquele que cuida das portas de Israel tá o outro elemento que eu gostaria de falar com vocês ainda do Antigo Testamento ainda daquilo que os judeus utilizam até o dia de hoje é sobre as Aspeot vocês sabem o que é uma peot simples eu vou falar pra você numa linguagem ilustrada aspeot são aqueles caixinhos que os judeus ortodoxos tem aqui do lado da orelha vocês já viram tá aí na descrição pra você uma foto tá e onde Silvia isso está lá no Antigo Testamento vamos ver comigo abra aí a sua Bíblia se você não quiser abrir está aí na descrição pra você no livro de Levítico vamos lá ler o livro de Levítico Veikra em hebraico Veikra o livro de Levítico 19 capítulo 19 versículo 27 diz assim não cortem o cabelo nas têmporas nem danifiquem as pontas da barba tá bom então Deus deu uma ordem ao povo de Israel pra que eles não cortassem totalmente eles deixam e tem que deixar crescido a questão de deixar o cachinho né acabou virando assim uma tradição mas não é necessário ser tão grande é só não cortar totalmente na ponta da orelha tá bom é e abrindo um parênteses aí gente tá pra uma questão de explicação maior a respeito da questão do judaísmo quando nós estamos falando de judaísmo nós estamos falando de todas essas práticas de todos esses elementos obviamente nós estamos falando dos judeus religiosos tá lembrando que nem todo judeu é religioso tá bom tem judeu que não é praticante da religião ele apenas a tem como algo tradicional como algo que faz parte do povo mas não é religioso ou seja ele não pratica 24 horas por dia a religião então o judaísmo também como o cristianismo ele é o mundo nós temos o judaísmo ultra-ortodoxo nós temos os ortodoxos que são esses que eu falei pra vocês que usam aí a maioria deles usam né os ortodoxos todos usam depois nós temos os religiosos conservadores nós temos os tradicionais nós temos os reformistas e nós temos os judeus laicos que não praticam a religião apenas seguem as festas né algumas coisas que são tradicionais porém não são religiosos tá então tudo isso que eu falei pra vocês está dentro daqueles primeiramente está dentro da bíblia bíblico mas eu estou dizendo como um modo de vida né é somente por aqueles que seguem então a religião judaica vamos dizer assim ao pé da letra porque são religiosos tá então falei pra vocês das peoto agora veja peoto em hebraico é uma palavra muito complexa ela significa também cantos na realidade significa isso o canto é o canto aqui da orelha tá sabe em outro local que aparece a mesma palavra no livro de Ruth existe um andamento na bíblia onde Deus dizia ao povo de Deus olha pois vocês quando forem colher os seus frutos no campo deixem as peoto deixem os cantos para quem? para os pobres pra que? pra assim trazer justiça pra que as pessoas não passem fome então Ruth quando entrou no campo de Boaz ela foi exatamente pegar nessas peoto nos cantos aquilo que sobrou Deus não permitia que eles colhessem tudo mas eles teriam que deixar algo ali para os pobres tá no campo então ali a história de Ruth não é no campo de Boaz e o que ela foi colher ali? ela foi colher as espigas espigas do que gente? se você falou espiga de milho não é tá bom? são espigas de trigo e de cevada o milho só aparece em Israel no século 18 em tempos bíblicos não existia o milho o milho vem das Américas tá certo? então se você ver aí eu vou pedir para colocar aí uma fotinho para você do trigo ele tem uma espiga então tanto que a gente diz que o milho ele precisa ser o que? debulhado né? então ela foi em busca disso nos campos de Boaz a propósito você sabe o que significa Boaz? olha que nome tão bonito eu gosto muito desse nome são duas palavras em hebraico Boaz nele a força a propósito Boaz era uma das colunas do templo de Salomão Iaquim e Boaz o povo para entrar no templo de Salomão ele tinha que passar por essas colunas sabe o que significa Iaquim? ele levantará e nele a força olha quanta coisa simbólica dentro da palavra de Deus olha quantas palavras você está aprendendo a simbologia dela aqui nessa aula então queridos eu tenho certeza que você não está aí perdendo o seu tempo né? mas você está sendo edificado e você está aprofundando os seus conhecimentos eu tenho certeza disso por quê? porque você sabe que Deus ele deu para cada um de nós um nome né? lá no Novo Testamento nós sabemos que existem cinco ministérios da Igreja de Cristo vocês sabem quais são? eu vou falar para vocês Deus deu um para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas pastores e mestres agora veja essa simbologia da mão eu quero ensinar a você tá bom? olha só este dedo não é? ele é o único que toca todos os outros dedos da mão olha só ele toca todos tá? é o ministério apostólico toca todos os outros ministérios esse dedo é o que que é? esse dedinho aqui enriquece assim é o ministério dos profetas agora veja aqui eu quero esclarecer uma coisa para você o ministério profético para que ele serve? será que é para adivinhar o futuro? né? não? o profeta ele veio para indicar o caminho esse dedo aqui ó não é para apontar o erro e nem é para adivinhar é para indicar o caminho olha vocês estão errados é ali ó não é? a bíblia fala que o povo perece sem profecia você sabia que os textos bíblicos 30% deles são profecia? nós não podemos não crer nas profecias desprezar as profecias crer nos nossos profetas e prosperar não assim diz a palavra de Deus então é a profecia que faz com que tudo isso aqui se cumpra agora a profecia tem um tempo esse tempo não cabe a nós dizer quando e como mas ela acontecerá você sabia que o estado de Israel está previsto na bíblia? você já leu isso lá? Isaías 66 8 poderá uma nação nascer num só dia? você sabia que o estado de Israel nasceu num só dia? no dia 29 de novembro de 1947 numa decisão das nações unidas houve uma partilha da terra e ali o povo judeu o estado de Israel moderno e o povo judeu que estava no exílio na diáspora eles voltaram a sua terra eu estou explicando não estou entrando outra vez nos promenores nos promenores do que acarretou essa decisão tá? mas voltando ao tema são as profecias o dedo maior olha só veja que esse dedo maior ele se sobressai né? dos dedos menores por que? esse é que o evangelista é aquele que sai para pregar a palavra para enviar o mandamento né? a comissão maior e de por todo mundo tá bom? esse dedo que é o dedo do anel né? onde nós usamos o anel aliança esse dedo é o ministério pastoral tá? e o pequenininho o pequenininho é o mestre porque queridos como que nós vamos ensinar levantar para ensinar se nós não sentamos para aprender nós precisamos aprender aprender a Bíblia fala que Paulo o apóstolo Paulo ele aprendia os pés de Amariel nós precisamos aprender nós precisamos conhecer a Bíblia diz a falta do conhecimento o povo pereceu então nós precisamos conhecer então esses cinco ministérios eles fazem o que? eles fazem o corpo de Cristo a igreja tá? esses cinco dedinhos aqui eu dei para vocês uma ilustração deles então voltando mais ainda no que eu estava dizendo para vocês eu creio que todos nós temos um dom em que dom você se encaixa no corpo de Cristo no símbolo em que dom onde você está tá bom? então eu tenho certeza que esta aula ela vai ser uma grande bênção na sua vida ela vai abrir as portas para você do seu entendimento e você vai querer saber mais e mais e se você gostou dessa aula ó indique para uma pessoa faça parte aí no meu nas minhas plataformas na minha bio a respeito das aulas que eu estarei dando para você cada semana todo mês um módulo um tema diferente para que você possa estar ó crescendo a Bíblia fala crescei aumentai buscai a estrutura do varão perfeito não há fim para o conhecer mas nós precisamos seguir crescendo no conhecimento bíblico para que nós possamos então entender e viver uma vida na plenitude daquilo que Deus tem para nós como seus filhos e nessa quarta parte eu gostaria então de dizer a você o seguinte eu terminei o vídeo anterior dizendo para você mostrando para você toda essa maravilha que é conhecer a palavra de Deus que é poder visitar Israel e ver a Bíblia diante dos seus olhos caminhar pela Bíblia receber toda essa informação onde você fica maravilhado você tem uma mudança naquilo que você pensava conhecer e você vai agregando conhecimento então pensando nisso e devido que muitas pessoas me perguntam Silvia como é que eu faço para ter isso ou algumas outras me dizem Silvia nós queríamos tanto mas nós não temos possibilidade financeira de viajar até Israel nós não temos como arcar com essa viagem que é uma viagem que demanda algo de valor financeiro então queridos aproveitando hoje em dia a modernidade a facilidade que a internet nos traz eu venho propor algo a você eu venho propor a você eu venho propor a você que toda essa informação em palavras em vídeos nos locais que eu vou explicações em sala no estúdio chegue até você na comunidade na comodidade do seu lar e de uma maneira fácil como isso pode ser feito é simples olha só você vai pegar e vai se inscrever no meu plano de assinatura de cursos bíblicos com aulas semanais Silvia como funciona isso diga pra nós queridos é bem simples vamos lá ser bem objetivo e chegarmos aí ao ponto né olha só o curso consta de quatro aulas por mês então vamos fazer conta quatro aulas por mês são um total de quarenta e oito aulas no ano tá que você vai receber aí através então né do acesso a plataforma e isso vai estar chegando até você tá e você vai poder assistir quando você quiser você vai poder interagir comigo você vai poder fazer perguntas vai ter material didático enfim é muito muito cômodo fácil simples e efetivo tá e Silvia quanto custa isso olha eu garanto a você eu garanto você que não é nem um por cento do valor que seria que sairia pra você fazer parte de uma caravana ou até mesmo comprar uma passagem aérea um pacote e ir pra Israel tá então olha só você tem duas formas de adquirir os cursos tá a primeira é você pode parcelar em doze vezes de trinta e nove e noventa e dois reais gente o que são trinta e nove e noventa e dois reais não é o preço de uma pizza tá e você está adquirindo o que conhecimento muitas vezes as pessoas podem dizer assim ah eu estou gastando dinheiro não querido não não isso é um conceito errado você está investindo em você você está investindo no teu conhecimento porque o conhecimento é algo que ninguém tira de você ele é teu pra sempre e a partir de uma base que você tem você só vai crescendo neste conhecimento e outra forma é você pagar a vista quatrocentos e setenta e nove reais a vista tá e como você pode fazer este pagamento você pode fazer este pagamento através do cartão de crédito você pode fazer através do boleto e você pode fazer através do pix tá ok entendido são essas as formas tá bom agora Silvia como eu faço pra fazer a inscrição simples bem simples vamos lá você só precisa acessar o link da bio do meu insta ou acessar o link no grupo do whatsapp tá certo e vai estar aí a descrição também do link pra você ver e poder acessar tá então essa maneira é simples gente é simples como dois e dois são quatro tá e eu tenho certeza queridos eu tenho certeza como eu me apaixonei e me fascinei com todo esse conhecimento eu tenho certeza que você também vai se apaixonar sabe qual a diferença entre eu e você é que eu tive que ir até Israel viver lá fazer o curso pra saber de tudo isso mas você vai receber isso aí no conforto da sua casa e dentro da sua disponibilidade então querido eu vou falar pra você o seguinte esse curso ele é uma semente que você está plantando na sua vida tá e ele é um investimento porque nós gastamos vamos ser sinceros nós gastamos tanto dinheiro com tantas coisas que muitas vezes não agregam nós não precisávamos não era fundamental naquele momento que nós gastamos mas isso você está adquirindo algo que é seu que você não vai perder e você vai poder também passar esse conhecimento pra frente pra outras pessoas você vai ser abençoado e vai abençoar então que essa semente possa estar aí na sua vida é o desejo do meu coração que você possa de verdade crescer no conhecimento da palavra de Deus até nós atingirmos a estatura do varão perfeito ok querido então é isso e eu conto com vocês lá nas aulas olha eu estou preparando um conteúdo maravilhoso a primeira série já está liberada que é sobre o nascimento de Jerusalém a história do nascimento de Jerusalém você quer saber como Jerusalém nasceu onde foi quem fundou Jerusalém porque existe tanta história sobre ela está na aula a próxima aula que está saindo do forno eu já preparei pra vocês é sobre o tabernáculo uau o tabernáculo onde ficava a Arca da Aliança onde ficava o candelabro o tabernáculo que ficava móvel no deserto o protótipo do templo de Jerusalém e além disso tudo você participando você adquirindo os cursos você ganhará um bônus o primeiro bônus já está liberado que é sobre o holocausto nossa um tema que muitas pessoas desconhecem ou ouvem apenas falar quando vem os filmes na televisão assistem se emocionam mas se você quiser ter um conhecimento mais profundo sobre isso você vai receber aí o curso do holocausto e também vamos aceitar sugestões dos nossos seguidores das pessoas que fazem parte do nosso grupo pra que? pra que vocês possam escolher temas se eu gostaria tanto de saber disso vai ser feita essa enquete e aquele que vencer eu vou estar fazendo então a aula sobre este tema então olha só vamos conhecer porque conhecer é vida precisamos conhecer e eu convido você a participar dessa jornada em busca desse conhecimento comigo Brasil venha comigo porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender eu vejo vocês lá xalão e até mais eu vejo